Não, não, não Não, não, não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me tocou E falou que era melhor do meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala quem me ama